Música Chegou a sua hora de estudar numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos e de cursos superiores do Instituto Federal Fluminense para 2018. Nós vamos saber de todos os detalhes com o diretor de políticas de acesso do IFE, Marcelo Sarmento. Marcelo, qual o período de inscrição e como as pessoas podem se inscrever? Bom, as inscrições vão até o dia 16 de outubro, as pessoas devem acessar o portal do IFE, lá elas vão clicar no portal de seleções, onde devem realizar, caso não tenha um cadastro, para poder se inscrever no processo. No caso das pessoas que querem se inscrever para os cursos técnicos, acessar o processo seletivo 2018.1, escolher a vaga que deve concorrer, que quer concorrer. E no caso do concurso vestibular, concurso vestibular 2018.1, também escolhendo o curso e a vaga na qual deseja concorrer. Agora, Marcelo, essa inscrição está condicionada ao pagamento de uma taxa, é isso? Isso. No caso do processo seletivo, nós temos uma taxa no valor de R$ 25,00, que deve ser paga até o dia 18, a inscrição termina no dia 16 e as pessoas têm até o dia 18 para pagar. No caso do vestibular, a taxa tem um valor de R$ 65,00, também, que pode ser paga até o dia 18. Em ambos os casos, o edital prevê a possibilidade de isenção. E aí o candidato tem que estar atento, olhar o edital, quais são as condições de solicitação de isenção. A isenção pode ser solicitada até o dia 26 de setembro. Marcelo, o candidato que não se sente seguro em fazer essa inscrição online, ele pode procurar um campus para fazer essa inscrição? Sim, todos os campus do Instituto, basicamente, estão envolvidos nesse processo. E no edital também tem um horário, normalmente, período da tarde e da noite, em que os campus terão um atendimento para os candidatos que estiverem seguros, que não tiverem ainda alguma dúvida no momento de preencher a inscrição, ou de algum curso, eles podem visitar os campus e lá serão orientados como proceder. Marcelo, o Instituto hoje tem campus espalhado em vários municípios do Estado, e são muitos cursos ofertados e milhares de vagas. Vamos falar um pouco desses cursos? Sim, nesse processo, no caso do processo seletivo, nós temos quase 3 mil vagas ofertadas, nas diversas formas de oferta, curso integrado, onde o estudante o curso ensina o médio e técnico com a gente, curso concomitante e subsequente. No caso dos cursos superiores, os cursos de graduação, nós temos aproximadamente 500 vagas ofertadas, nós temos todas as unidades envolvidas, campus campus C, Maricá, São João da Barra, Bom Jesus, Cabo Frio, Guaruz, Campo Centro, Itaperuna, Macaé, Kissamã, Santo Antônio de Pada, Cordeiro. E aí você tem uma diversidade de cursos, no caso de curso técnico, você tem curso de eletromecânica, de mecânica, de eletrotécnica, de automação industrial, de química, de farmácia, de segurança do trabalho, cozinha, gastronomia, então tem uma quantidade enorme de cursos. E isso no caso de curso técnico, nas suas diversas formas de oferta. Em cursos superiores, há uma grande diversidade também, seja através de cursos de bacharelado, as engenharias, engenharia elétrica, de controle automação, computação, curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo, as diversas formas de licenciatura que nós temos, geografia, matemática, teatro, música, ciência e natureza, biologia, química e física, enfim, além dos cursos de tecnólogo e manutenção industrial, design gráfico, telecomunicações, dentre outros cursos que nós temos na instituição. Então, quer dizer, há um grande volume de possibilidades de escolha para os candidatos, eles devem estar atentos, olhar o edital, escolher aquele curso, o qual deseja concorrer, o qual deseja cursar, participar do processo. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Então, não perca o prazo, todas as informações estão disponíveis no site do IFE, www.iff.edu.br. É importante ficar atento ao edital. Faça sua inscrição, não perca o prazo e vem para o IFE. Eu sou Juliana Lima, do Instituto Federal Fluminense. Eu sou Juliana Lima, do Instituto Federal Fluminense.